Fala galera, aqui é a Laura, aqui é o Bernardo, nós somos o Play Dance e hoje a gente está trazendo mais uma coreografia de dança fit pra vocês. Hoje com a música Próximo Amor, do Alok, com Luan Santana. Se você ainda não conhece o aplicativo WeBurnPlay, o nosso aplicativo, acessa agora mesmo porque tem vários programas, gente, muito bons. Tem de hit da Camila Sax, tem do Thiago Pugliese, tem os nossos dois programas completos, o Play Dance Fit 1.0 e também o 2.0. Tem mais esse on-demand que a gente está preparando pra vocês, que toda semana vai ter vídeo novo, tem yoga, tem pilates, tem muita coisa boa, gente. Então não perde essa oportunidade, se inscreve agora mesmo, acessa lá, tá imperdível. Que o nosso lance tenha virado piada Não rir Nem todos são como eu Não desilude, não tire o nosso relacionamento de base Não deixe atrapalhar Quando outro te beijar Pensar que vai dar certo O seu próximo amor Não tem culpa do que você passou Se passou não foi amor Amor fica e você não ficou O seu próximo amor Não tem culpa do que você passou Se passou não foi amor Amor fica e você não ficou Olha aqui Vou falar só uma vez Por mais que o nosso lance tenha virado piada Não rir Nem todos são como eu Não desilude Não tire o nosso relacionamento de base Não deixe atrapalhar Quando outro te beijar Pensar que vai dar certo O que dá O seu próximo amor Não tem culpa do que você passou Se passou não foi amor Amor fica e você não ficou O seu próximo amor Não tem culpa do que você passou Se passou não foi amor Amor fica e você não ficou Amor fica e você não ficou E essa foi uma coreografia de dança fit que queima muito Sentiu muito né Bê? Sentiu muito Quem sente um pouco de dificuldade em fazer alguns movimentos de pulo Pode fazer com a Laura Ela fez esse exercício adaptado Para quem está começando a fazer exercício físico e era sedentário Ou até mesmo quem tem lesão de joelho Então tomem cuidado sempre durante as aulas Prestem atenção no alinhamento do seu corpo Que tudo dá certo Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau